A vida sentimental de uma mulher aqui desmoronou porque experiências com pessoas que sequer mereciam um minuto do teu tempo e você acreditou de bom coração, acabaram fazendo frustrações, sendo geradas e você de uma forma agindo inconscientemente porque está aqui de tanto massificar aquilo de maldade que ele fez, você acreditou, todos são iguais, alguém pensou até fazer igual que ele fez, não faça, porque não vai ser assim que você vai consertar as coisas, você é diferente, você tem uma marca, você tem uma identidade diferente, você tem algo aí dentro que é raro, raridade a você e tem um louvor que marcou, raridade, você tem um louvor que você fez, não faça, porque não vai ser assim que você tenha um louvor que você fez, e aí